As campeãs do Einstein Cascavel começaram hoje de manhã a busca pelo bicampeonato da Liga Feminina de Futsal. Competição, inclusive, que elas são as atuais campeãs, né? E o elenco do técnico Márcio Coelho venceu o primeiro jogo contra o time de Pato Branco. Esta primeira rodada da Liga é realizada na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Todos os times jogam no Ginásio Dom Bosco. O Einstein Cascavel fez 3x1 sobre o elenco do Sudoeste do Paraná e conquistou os primeiros pontinhos na Liga Feminina de Futsal. Inclusive, logo após a partida desta manhã, Márcio Coelho falou sobre o desempenho do time e a importância de largar na frente a competição. Bom, sempre é importante ganhar a vitória, né? A gente sempre busca o resultado e o rendimento. Eu acredito que no primeiro tempo a gente oscilou um pouco, no segundo tempo eu gostei bastante da equipe. Não conseguimos aproveitar as chances que criamos, mas a equipe conseguiu, conseguiu muita coisa que a gente preparou. Nós conseguimos os três pontos que nos dão confiança e nos deixam com um mais leve para dar sequência do trabalho que está apenas começando. O próximo compromisso das meninas, então, é pelo Paranaense.